Ivanilde e Ivanildo Justa Carlos O coração bandido Que me machucou Peraí o meu sentimento Porque nunca me amou Me entreguei demais Eu fui fiel a ele Pensei que me amava Mas foi só fingimento Quando eu conheci Fiquei feliz demais Pirei minha cabeça toda por esse rapaz Agora o que fazer? Se eu amo demais Apesar de tudo isso ainda vou correr atrás Ainda vou correr atrás Ainda tenho muito amor Ainda vou correr atrás Não quero perder esse amor Ainda vou correr atrás Ainda tenho muito amor Ainda vou correr atrás Não quero perder esse amor O coração bandido Que me machucou Peraí o meu sentimento Porque nunca me amou Me entreguei demais Eu fui fiel a ele Pensei que me amava Mas foi só fingimento Quando eu conheci Quando eu conheci Fiquei feliz demais Pirei minha cabeça toda por esse rapaz Agora o que fazer? Se eu amo demais Apesar de tudo isso ainda vou correr atrás Ainda vou correr atrás Ainda vou correr atrás Não quero perder esse amor Ainda vou correr atrás Ainda tenho muito amor Ainda vou correr atrás Oh, 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 oh Não quero perder esse amor Ivanilde e Ivanil do Fusteco Ivanilde e Ivanil do Fusteco Ivanilde e Ivanil do Fusteco Hoje eu tive um sonho Tão lindo de se ver Que contava histórias De mim e de você Quando eu acordei Quando eu acordei Pensei logo em você O telefone toca Eu corri, fui atender Era você me ligando Convidando pra passear Eu já estava tentando Mas não consegui ligar Que bom ouvir sua voz Que bom que ele ligou Já estava com saudade De você, meu grande amor Que bom ouvir sua voz Que bom que ele ligou Já estava com saudade De você, meu grande amor Hoje de manhã Nós vamos passear Nós vamos passear Na beira da praia Jogamos pedra no mar Hoje de manhã Na praia também rolou Beijos e abraços Também fizemos amor Amor, 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 amor Hoje eu tive um sonho Tão lindo de se ver Que contava histórias De mim e de você Quando eu acordei Pensei logo em você O telefone toca Eu corri, fui atender Era você me ligando Convidando pra passear Eu já estava tentando Mas não consegui ligar Que bom ouvir sua voz Que bom que ele ligou Já estava com saudade De você, meu grande amor Que bom ouvir sua voz Que bom que ele ligou Já estava com saudade De você, meu grande amor Hoje de manhã Nós vamos passear Na beira da praia Jogamos pedra no mar Hoje de manhã Hoje de manhã Na praia também rolou Beijos e abraços Também fizemos amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Ivanilde e Ivanildo dos Tecados E beijo, 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 beijo de amor E beijo, 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 beijo de amor Estou sozinho, apaixonado Se te dá falta do meu bem Estou sozinho, desesperado Se te dá falta do meu bem E beijo, 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 beijo de amor E beijo, 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 beijo de amor Estou sozinho, apaixonado Se te dá falta do meu bem Estou sozinho, desesperado Se te dá falta do meu bem E beijo, 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 beijo de amor E beijo, 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 beijo de amor Beijo, 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 beijo de amor Beijo, 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 beijo de amor Ivanilde é Ivanilde do Estrecar Ou Datos para Shows 61996286117 Ou 61996990291 Beijo, 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 beijo de amor Beijo, 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 beijo de amor Estou sozinho apaixonado Se te dá falta do meu bem Estou sozinho desesperado Se te dá falta do meu bem Beijo, 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 beijo de amor Beijo, 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 beijo de amor Estou sozinho apaixonado Se te dá falta do meu bem Estou sozinho desesperado Se te dá falta do meu bem Beijo, beijo, beijo de amor Beijo, 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 beijo de amor Beijo, 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 beijo de amor Beijo, 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 beijo de amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 Ivanilde e Ivanildo Justecado Quando estou no instante dele Vivo numa solidão Mas quando estou pertinho dele Vivo uma forte paixão Eu amo ele demais Só ele me satisfaz Ele completa minha vida Na cama é bom demais Há muito tempo esperei Encontrar alguém assim Foi o cupido do amor Que trouxe ele pra mim O cupido do amor Deixou você e eu O seu destino é de ver ao lado meu O cupido do amor Trouxe você pra mim Eu vou ser sua Até o fim Quando estou distante dele Eu vivo Vivo numa solidão Vivo numa solidão Mas quando estou pertinho dele Vivo uma forte paixão Eu amo ele demais Só ele me satisfaz Ele completa minha vida Na cama é bom demais Há muito tempo esperei Encontrar alguém assim Foi o cupido do amor Que trouxe ele pra mim O cupido do amor Deixou você e eu O seu destino é de ver ao lado meu O cupido do amor Trouxe você pra mim Eu vou ser sua Eu vou ser sua Até o fim O cupido do amor Deixou você e eu O seu destino é de ver ao lado meu O cupido do amor Trouxe você pra mim Eu vou ser sua Até o fim Até o fim Música 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 Solta o som Solta o som DJ Deixa o som rolar É assim DJ Deixa o som rolar Quero ver a mulherada Rebolando sem parar E banismo dos teclados Tá voltando é pra quebrar Solta o som DJ Deixa o som rolar É assim DJ É assim DJ Deixa o som rolar Quero ver a mulherada Rebolando sem parar E banismo dos teclados Tá voltando é pra quebrar Quero ver a mulherada Rebolando sem parar E banismo dos teclados Tá voltando é pra quebrar Vou convidar Vou convidar pra dançar com a gente Os meus cunhados Os meninos do oeste É com você Nildo É com você Nielto Ele chegou a gente Viva Nilde Viva Nildo Viva Nildo Doce é claro Estamos juntos misturados Simbora Música Alta o som DJ Deixa o som rolar É assim DJ Deixa o som rolar Deixa o som rolar Quero ver a mulherada Rebolando sem parar Os meninos do oeste Tá voltando é pra quebrar Solta o som DJ Deixa o som rolar É assim DJ Deixa o som rolar Quero ver a mulherada Rebolando sem parar Os meninos do oeste Tá voltando é pra quebrar Música Iva Nilde e Ivanildo Alô Piauí, alô São Raimundo Monato, essa é pra toda a minha família Eu sou quem você me liga e não fala nada Ouço a batida do seu coração Na noite aqui sozinha, na plena madrugada Eu sei que é você pela respiração É pena que eu não sei aonde você mora Fala que eu vou te buscar agora Foi maravilhoso, tão gostoso como é que a gente fez Vou falar de sério, eu não te quero só mais uma vez Alô Paijão, fala se me ama Ou não, é só o amor na cama Alô Paijão, se liga vai dormir Oh, oh não, acho melhor você vir aqui Alô Paijão, fala se me ama Oh, oh não, é só o amor na cama Alô Paijão, se liga vai dormir Oh, oh não, acho melhor você vir aqui Por que você me liga e não fala nada Ouço a batida do seu coração Na noite aqui sozinha, na plena madrugada Eu sei que é você pela respiração É pena que eu não sei aonde você mora Fala que eu vou te buscar agora Foi maravilhoso, tão gostoso como é que a gente fez Tô falando sério, tô falando sério, eu não te quero só mais uma vez Alô Paijão, fala se me ama Oh, oh não, é só o amor na cama Alô Paijão, se liga vai dormir Oh, oh não, acho melhor você vir aqui Alô Paijão, fala se me ama Oh, oh não, é só o amor na cama Alô Paijão, se liga vai dormir Oh, oh não, acho melhor você vir aqui Alô Paijão, se liga vai dormir Ivanilde e Ivanildo Zistercard Alô Bahia, alô Paijão, alô Paijão, alô Fernandes Essa é pra você Traz o risco aí, para nós beber Bebe, 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 até o dia amanhecer Traz o risco aí, para nós beber Bebe, 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 até o dia amanhecer Eu borto com as piriguetes Eu vou tanto pra quebrar Eu vou tanto pra quebrar Vão bebe na noite inteira Eu vou tanto se encarar Junto com as piriguetes Eu não vou tanto pra quebrar Vão bebe na noite inteira Eu vou tanto se encarar Vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar Traz um risco aí, para nós beber Bebe, 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 até o dia amanhecer Traz um risco aí, para nós beber Bebe, 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 até o dia amanhecer Junto com as piriguetes, meu bota pra quebrar Vou bebendo a noite inteira, vou bebendo sem parar Junto com as piriguetes, meu bota pra quebrar Vou bebendo a noite inteira, vou dançar no sem parar Vem dançar, vem dançar Dança, 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 dança sem parar Vem dançar, vem dançar Dança, 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 dança sem parar Junto com as piriguetes, meu bota pra quebrar Vou bebendo a noite inteira, vou bebendo sem parar Junto com as piriguetes, meu bota pra quebrar Vou bebendo a noite inteira, vou dançar no sem parar Vem dançar, vem dançar Dança, 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 dança sem parar Vem dançar, vem dançar Dança, 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 dança sem parar Junto com o Tupi Chat, não dá pra vêbrar Tô bebendo a noite inteira Vou dá ver sem parar, junto com o Tupi Chat, não dá pra vêbrar Vão bebendo a noite inteira, mas eu daço sem parar Iva Nilge e Iva Nildo Vista Cárdenas Alô Brasília, alô Plano Chino, alô Alex, alô Eliane, peço pra vocês É nó de novo É nó de novo É nó de novo Iva Nil, tudo cerclado, chegou pra rebentar Iva Nil, tudo cerclado, tá bototto que vai quebrar Iva Nil, tudo cerclado, chegou pra rebentar Iva Nil, tudo cerclado, tá bototto para quebrar É nó de novo É nó de novo Viva Nildo do Ceclado, chega pra reventar Viva Nildo do Ceclado, tá botando pra quebrar Viva Nildo do Ceclado, chega pra reventar Viva Nildo do Ceclado, tá botando pra quebrar Bota pra moer, bota pra moer Viva Nildo do Ceclado, tá botando pra você Bota pra moer, bota pra moer Viva Nildo do Ceclado, tá botando pra você Toca, choca, roça, pé e boneirão Viva Nildo do Ceclado, agitando a multidão Toca a chota, tapé e boneirão, Ivanildo do Ceclado arrastando a multidão É nó de novo É nó de novo Ivanildo do Ceclado chega pra rabentar Ivanildo do Ceclado dá botona pra quebrar Ivanildo do Ceclado chega pra rabentar Ivanildo do Ceclado dá botona pra quebrar É nó de novo É nó de novo É nó de novo É nó de novo Ivanildo do Ceclado chegou pra rabentar Ivanildo do Ceclado tá botona pra quebrar Ivanildo do Ceclado chegou pra rabentar Ivanildo do Ceclado tá botona pra quebrar É nó de novo É nó de novo Ivanildo do Ceclado chegou pra rabentar Ivanildo do Ceclado tá botona pra quebrar Ivanildo do Ceclado chegou pra rabentar Ivanildo do Ceclado tá botona pra quebrar ids 돕� pra falanca Pata pratwoda Ivanildo do Ceclado tá botona pra você Pata pra moed Pasta pra moed Ivanildo do Ceclado tá botona pra você Tocau o choque, arrasta pé e do merão Ivanildo do Ceclado agitando a multidão Tocau o choque, arrasta pé e do merão Ivanildo do Ceclado arrastando a multidão É nó de novo É nóis de novo E o Nildo do Ceclado chega pra rabentar E o Nildo do Ceclado tá botando pra quebrar E o Nildo do Ceclado chega pra rabentar E o Nildo do Ceclado tá botando pra quebrar É nóis de novo É nóis de novo Iva Nilde e Iva Nildo do Ceclado Alô, terra dourada Alô, Edmundo É só pra você Tigue, tigue, é Tigue, tigue, ai O Nildo do Ceclado tá botando pra quebrar Tigue, tigue, é Tigue, tigue, ai O Nildo do Ceclado tá botando pra quebrar Bate na palma da mão Na palma da mão Quero ver a mulherada rebolando até o chão Bate na palma da mão Na palma da mão Iva Nildo do Ceclado agitando a multidão Tigue, tigue, é Tigue, tigue, ai O Nildo do Ceclado tá botando pra quebrar Tigue, tigue, é Tigue, tigue, ai O Nildo do Ceclado tá botando pra quebrar Bate na palma da mão Na palma da mão Quero ver a mulherada rebolando até o chão Tigue, 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 ai O Nildo do Ceclado tá botando pra quebrar Tigue, 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 ai O Nildo do Ceclado tá botando pra quebrar Bate na palma da mão Na palma da mão Colando até o chão, bate na palma da mão, na palma da mão Vem bonito do treclado agitando a multidão Digi-digi-ei, digi-digi-ai, bonito do teclado tá botando é pra quebrar Digi-digi-ei, digi-digi-ai, bonito do teclado tá botando é pra quebrar Bate na palma da mão, na palma da mão Quero ver a mulherada rebolando até o chão, bate na palma da mão, na palma da mão Vim bonito do teclado agitando a multidão Ivanilde e Ivanildo dos Tecados Foi você que não me quis, você não me deu valor Agora você vem implorando o meu amor Foi você que não me quis, você não me deu valor Agora você vem implorando o meu amor Eu não te quero não, eu não te quero não Pois saiba que tem outro dentro do meu coração Eu não te quero não, eu não te quero não Pois saiba que tem outro dentro do meu coração Foi você que não me quis, você não me derramou Agora você vem implorando meu amor Foi você que não me quis, você não me derramou Agora você vem implorando meu amor Eu não te quero não, eu não te quero não Pois saiba que tem outro dentro do meu coração Eu não te quero não, eu não te quero não Pois saiba que tem outro dentro do meu coração Coração Foi você que não me quis, você não me deu valor Agora você vem implorando meu amor Foi você que não me quis, você não me deu valor Agora você vem implorando meu amor Eu não te quero não, eu não te quero não Pois saiba que tem outro dentro do meu coração Eu não te quero não, eu não te quero não Pois saiba que tem outro dentro do meu coração Foi você que não me quis, você não me deu valor Agora você vem implorando meu amor Foi você que não me quis, você não me deu amor Agora você vem implorando meu amor Eu não te quero não, eu não te quero não Pois saiba que tem outro dentro do meu coração Eu não te quero não, eu não te quero não Pois saiba que tem outro dentro do meu coração 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 É no Zuzu, é no Zaza É no Zuzu, é no Zaza Quero ver a mulherada rebalando sem parar Viva nildo dos treclados até o dia clarear É no Zuzu, é no Zaza É no Zuzu, é no Zaza Quero ver a mulherada rebalando sem parar Viva nildo dos treclados até o dia clarear É no Zuzu, é no Zaza É no Zuzu, é no Zaza Quero ver a mulherada rebalando sem parar Viva nildo dos treclados até o dia clarear É no Zuzu, é no Zaza Viva nildo dos treclados Nunca imaginei que o nosso amor fosse acabar A gente estava junto em todo lugar Você não deu valor pro amor que eu te dei Destruí os sonhos que sonhei e agora quer voltar Volto não, volto não Você magoou demais o meu coração Mas eu não volto não, volto não Você magoou demais o meu coração Olhando no seu corpo da saudade e um desejo Lembro dos carinho, dos abraços e dos seus beijos Sei que eu te amei e entreguei meu coração Amor tão com saudades pra você não volto não Mas eu não volto não, volto não Você magoou demais o meu coração Mas eu não volto não, volto não Você magoou demais o meu coração Nunca imaginei que o nosso amor fosse acabar A gente estava junto em todo lugar Você não deu valor pro amor que eu te dei Destruí os sonhos que sonhei e agora quer voltar Volto não, volto não Você magoou demais o meu coração Mas eu não volto não, volto não Você magoou demais o meu coração Olhando no seu corpo da saudade e um desejo Lembro dos carinho, dos abraços e dos seus beijos Sei que eu te amei e entreguei meu coração Amor tão com saudades pra você não volto não Mas eu não volto não, volto não Você magoou demais o meu coração Mas eu não volto não, volto não Você magoou demais o meu coração Esta música eu fiz para minha mãe E ofereço para todas as mães do Brasil Mãe, eu estou cantando Mas dentro de mim o meu coração está chorando Eu te amo mamãe Mãe, não se esqueça de mim Porque de ti Eu não esquecerei Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar Mamãe querida Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar Mamãe querida Mãe, onde a senhora estiver Vou estar contigo Por toda a vida Por toda a vida Eu sempre te amei Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar Mamãe querida Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar E pra sempre vou te amar Mamãe querida Mesmo o distante Eu não vou te esquecer Vou te guardar dentro de mim Enquanto eu viver Enquanto eu viver Eu sempre te amei Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar Mamãe querida Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar Mamãe querida Mãe, não se esqueça de mim Porque de mim Porque de mim Porque de mim Eu não esquecerei Eu sempre te amei Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar Mamãe querida Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar Mamãe querida Mamãe querida Mamãe querida Mãe, onde a senhora estiver Mãe, onde a senhora estiver Vou estar contigo Por toda a vida Eu sempre te amei Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar Mamãe querida Eu sempre te amei Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar Mamãe querida Mamãe querida Mesmo o distante Eu não vou te esquecer Vou te guardar dentro de mim Enquanto eu viver Eu sempre te amei Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar Mamãe querida Mamãe querida Eu sempre te amo Eu sempre te amo Eu sempre te amo Eu sempre te amo